Fala galera, vocês viram como deu certo ontem a minha estratégia? O iPhone chamou tanta atenção que o conteúdo mais importante que eu queria passar chegou em todos Não interessa qual é a sua estratégia, desde que ela dê certo o resultado final é sempre o mais importante A grande verdade é que ontem eu consegui transmitir minha mensagem Vai ter uma galera que hoje a noite, no final do dia, meia noite, fecha a promoção Vão ganhar os telefones, todo mundo ficou feliz E o mais importante, né gente? Eu continuo com o meu dilema Eu continuo com o dilema, não me ajudou nada Os comentários, metade fala pra eu ir, a outra metade fala que se eu for eu sou um louco Vocês estão me deixando cada vez mais confuso De toda forma, amanhã é com off time Eu não vou estar no Brasil fazendo campanha Amanhã começam as campanhas políticas e eu não vou estar obviamente no Brasil Porque amanhã é com off time Aqui na minha empresa a gente faz um evento A gente chama isso de recorrência Então valendo hoje pra vocês A aula de hoje, a aula do poder do marketing é recorrência Comecei mais cedo, sabe por quê gente? Eu não fiz sábado e nem domingo Os episódios sábado e domingo eu furei Vocês viram claramente, minha cabeça estava confusa E ter que dar notícia pra minha esposa Ó, esquece todo o sonho americano O começando do zero, esquece tudo que eu quero voltar pro Brasil Isso não foi legal Tive uma objeção dentro da minha própria casa Ao mesmo tempo, minha esposa depois, ela quis reconciliar comigo Falando, meu amor, tô contigo Se tu for, eu vou Então, aí me deixou mais confuso Porque se ela tivesse só dito não Não é não, acabou, eu respeito São 20 anos de casado, eu engolia calado Aí na hora que ela resolveu me apoiar Ela me deixou mais louco Eu não sei o que Deus quer da minha vida Então, você já sabe o que passa na cabeça da pessoa Quando ela vai nessa pegada Bom, partir do princípio De que o mais importante é a gente seguir as aulas de marketing Eu queria ensinar um negócio pra vocês chamado recorrência O que é recorrência? Os bancos chamam isso quando ele te cobra todo mês uma parcela Quando você tem um pagamento recorrente A palavra recorrência, ela faz sentido Mas no mundo do marketing A palavra recorrência é utilizada por alguns vendedores de produtos Como receber todo mês daquela parcelinha Um contador, ele tem a recorrência dos seus clientes Uma academia, ela tem a recorrência dos pagamentos Só que se você souber usar isso de outra forma Como eu fiz com o Cough Time Amanhã é o último Cough Time Nos moldes que eu vinha fazendo Pra não assustar ninguém Imperdível, imperdível pra você que tá em Miami Ou pra você que tem condição de pegar um avião Entra no avião agora à noite Vem de embora Vem aqui ficar com a gente que vai valer a pena Então o que é recorrência? O que é a parada? Como é que funciona a nossa recorrência aqui na empresa? Eu criei um evento que toda quinta Eu queria encontrar com as pessoas que comprassem meus cursos Ou com as pessoas que gostam do Luiz Miranda E abri essa liberdade pra vocês através da internet Por diversas vezes fizemos lives aqui E vocês estavam comigo E eu fiz a recorrência O que é isso? Toda quinta-feira Se ia ter público ou não Eu estava aqui prontinho Com uma caixa de isopor cheia de cerveja Com suco, água, café E muita comidinha pra galera não sentir fome Então a galera vinha pra cá pra bater papo Comer e beber uma A gente se tornou, na verdade, o nosso happy hour Toda quinta, happy hour lá no Luiz Miranda E a galera começou a acostumar com isso Chegou um momento Que o primeiro que eu fiz Tinha duas pessoas O segundo Tinham cinco O terceiro Eu lembro claramente Que essas pessoas começaram a chamar amigos Já tinham quinze Cresceu tão rápido Que o Coffee Time Que o Luiz Miranda Promovia E que vocês vão ver amanhã Passou a ter mais de cem pessoas Constantemente O que foi isso? Eu acostumei Com o meu público Os meus alunos Os meus investidores Os meus amigos E até os fãs Porque às vezes o cara tava viajando E na quinta-feira ele sabia Que eu ia estar aqui com todo mundo Ele vinha Um cara que assiste vídeo Então eu eduquei o meu público Pra que toda quinta-feira Eles poderiam bater na minha porta Vir aqui Que eles iam encontrar com o Luiz Miranda Essa recorrência Em você ter um costume Onde você Faz com que as pessoas Viciem um serviço que você presta Em uma palestra Em uma presença sua na internet Esse costume constante Ele é crescente Por quê? Porque a cada dia Se você tem conteúdo Pra gerar pro seu público Se você tem condição De levar pras pessoas Informações inteligentes Você que tem um negócio de serviço Você que vende um produto Você que tem uma companhia Mesmo que você seja empregado De uma empresa Ensine isso pro seu patrão É importante que a empresa Tenha uma presença na internet Constante E ela constantemente Solte uma coisa interessante Se ela vai fazer um evento Que ela faça um evento constante Para que você tenha seus clientes Junto com você E eles vão acostumar com isso E consequentemente Você vai ter ali Algo muito inovador Eles vão sentir falta O dia que você falar Que vai ser o último É o último coffee time amanhã É imperdível Esse é marketing Já estou fazendo de propósito Porque tudo que é bom Tem que ter um break Pra galera dar valor Então lembra tudo que eu falei Escassez Eu vou aplicar amanhã Eu estou aplicando A recorrência Foi aplicada Eu estou aplicando O conceito de valor Estou me valorizando Nós vamos ter eventos Mais polidos E esse sábado Eu tenho uma puta De uma palestra Então o conceito Só pra gente ter essa aula De hoje à noite Um pouquinho mais cedo É esse Agora galera Vocês perceberam que o número Dessa aula é 12 e meio Olha só A gente veio 9, 10, 11, 12 Não Aqui não Aqui é 12 e meio A próxima é 14 Eu volto com a 14 Quem sabe eu não volto Até hoje Com mais uma aula Pra gente ir pagando A conta do sábado e domingo Que eu fiquei devendo pra vocês Valeu gente Um grande beijo Obrigado pelos comentários Adorei os comentários De todo mundo Estou tentando ler É muito comentário Pra ver se eu tomo uma decisão Hoje meia-noite Três pessoas vão levar o telefone Vão levar os telefones E obviamente Nós teremos aí A decisão do Luiz Miranda De toda forma Agradeço o carinho de todos vocês Estamos juntos E juntos somos mais fortes Vão levar o telefone de todos vocês